Oi meus amores, então vou tá deixando aqui o canal dessa maravilhosa, tá certo? Tá no primeiro link na descrição, gente vão lá conhecer o canal dela, ela traz um pouco da vida dela, traz vlog pra vocês, tá certo? Então vocês vão gostar muito dela, eu vou tá deixando aqui o link na descrição da minha parceria, tá bom? Vão lá, bota a hashtag VimPelaIsa que eu vou tá lá de olho lhe agradecendo, tá certo? Um cheiro e não deixa de passar, tá o primeiro link aqui na descrição, tá bom? Vão lá no canal dela e bota a hashtag VimPelaIsa, vamos pro vídeo. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então menino e meninos, antes de começar o vídeo, não esquece de deixar o like e de se inscrever no meu canal e de me seguir no Instagram que é a rubzalanderline, tá certo? Gente, então, eu vou tá deixando aqui o link do aplicativo que ele é conhecido no Brasil inteiro, que é o TikToker, que tá dando dinheiro real pra todo mundo. Então não perca tempo, você é de conforto da sua casa, você pode tá ganhando dinheiro. Muito fácil, tem assistindo e indicando que é a forma que eu faço. Eu vou tá deixando aqui o meu código. Quem quiser baixar já vai ganhar R$85,00. Lembrando, só funciona pra quem nunca baixou. Quem já teve, apenas desinstalou, ganha, mas não é o mesmo valor, tá certo? Minha gente, então, eu vou tá deixando aqui o primeiro link na descrição, tá o código, tá tudo. Se vocês não quiserem baixar usando o meu código, mas é só baixar, tem o link, minha gente. Não fique sem ganhar dinheiro, porque tá muito fácil mesmo ganhar dinheiro hoje em dia. Gente, então, é... Vim iniciar o vlog aqui toda. Gente, tá um amor, viu? Eita. Tá um amor, viu, meu cabelo hoje. Jeitinho que eu gosto bem. Então, meninas, iniciando aqui o vlog, né? Pra vocês. Hoje eu tô indo arrumar a casa, fazer almoço. E eu vim gravar aqui pra vocês, que eu sei que vocês gostam desse conteúdo. Vocês me pedem muito. E você, quando eu falo as coisas, grava, grava, grava. Então, tá aí eu. Palma andada, hein? Aquelas. Então, eu vim acompanhando aqui com vocês, né? Me trazer pra acompanhar comigo. E é isso, minha gente. E aí? Vamos acompanhar meu dia de hoje, minha gente. Eu espero muito que vocês gostem. E vem comigo. Gente, tá amanhecendo. Olha que dia mais lindo. Ainda é cinco horas e pouquinho. Olha isso. Que Deus nos abençoe sempre, né, gente? Olha que dia maravilhoso. Então, é isso, minha gente. Que o dia de vocês hoje estejam maravilhosos. Abençoado por Deus. Tá certo? Sempre coloque Deus nos seus planos. Que sempre dá certo. Então, é isso, meninas. Acompanha aí o dia. A preta aqui de vocês já acorda e não coloca feijão no fogo, minha gente. Opa! E como é que é complicado as coisas. Gente, eu gosto de sempre colocar o feijão primeiro no fogo. Porque enquanto o feijão vai cozinhando... Cozinhando. Eu vou arrumando a casa. Enquanto o feijão vai cozinhando. Gente, eu passei minhas coisas pra ali que eu achei melhor. Pra aguardar ficando muito ruim pra pegar. E a sangina vai se virando aqui, né? Que foi, mãe? Bom dia. Bom dia, meu amor. É bom dia. Dá bom dia pro pessoal, tá? Então, é isso, meninas. Vou botar meu feijãozinho aqui no fogo. Vou pegar só uma calabrezinha. Gente, então. A calabrezinha que eu vou colocar no meu feijão. Essa daqui, ó. Dá um gosto super gostoso, minha gente. Deixa aí pra vocês verem. Que foi, mãe? E eu vou colocar aqui. 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 Gente, então, coloquei aqui, ó, uma cebolinha, uma cenourinha ralada, tá certo? A cebolinha foi cortada, pra fazer um arrozinho refogado, coloquei uma pitadinha de óleo, agora vou deixar refogar, o feijão tá aqui, tá bom? Ainda é na pressão, pego pressão um pouco de tempo, e é isso, meus amores, isso aqui. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto